Ah, se eu pudesse te dizer, amor Te amo, venero, te quero, seja pro que for Por você eu faço até o que eu nunca fiz Só pra ganhar seu sorriso que me faz uma mulher feliz Ah, eu já pensei em lhe proporcionar Um fim de semana inteirinho, mas que seja dois Em Cabo Frio ou Geribá, em algum caminho à beira-mar Só eu e você, o sol e o mar Vejo te usar, se eu pudesse lhe mostrar amor O que a pessoa sincera pode oferecer De paixão é o que precisa o homem e a mulher E o meu amor sabe bem o que ele quer E é você, eu sei Olha que o tempo não vai esperar Porque quem espera sozinho não vai alcançar Quem passa na vida dizendo não Pensando que o amor é ilusão Não vai ser feliz, meu amor, me dê a mão Seus olhos não querem me dizer não Mas pra que mentir? Vem, vem, meu amor, me dê a mão Até a próxima! Bem juntinhos, ah, se eu pudesse lhe mostrar amor O que a pessoa sincera pode oferecer De paixão é o que precisa o homem e a mulher E o meu amor sabe bem o que ele quer E é você, eu sei, olha que o tempo não vai esperar Porque quem espera sozinho não vai alcançar Quem passa na vida dizendo não Pensando que o amor é ilusão Não vai ser feliz, meu amor, me dê a mão Seus olhos não querem me dizer não Mas pra que mentir? Vem, vem, meu amor, me dê a mão Pa-da-pa, pa-pa-pa-pa, pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pá, 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 pá